Ok, eu tinha aberto um ticket falando sobre um possível bug ou problema do jogo, né, fiz um vídeo depois, como um segundo ticket vinculado, mostrando o problema, e recebi uma resposta com uma confirmação de que não era bug, então isso não é um bug, então é um problema de construção do jogo. Eu recebi uma resposta que meio que não sei considerar se não é um problema ou se é um problema ou não vão resolver, eu não sei, resolvi então testar onde acontece e onde não acontece, para poder mostrar que é realmente uma falha de construção da área clicável dos habitats. Por exemplo, como eu tinha falado, aqui ó, tem uma sombra, tá vendo, essa sombra, ela sai fora, se você for ver aqui ó, dos quadradinhos, nessa área não tem quadradinho e não faz parte do habitat, essa área é fora. E se eu clicar, tá vendo, é a sombra do habitat. É para provar que isso aqui não acontece com outro habitat, por exemplo, eu vou até pegar uma coisa que não é um habitat, ó. O cofre de ouro não é clicável, o portal, a sombra dele não é clicável, a fazenda é clicável na sombra, por isso que eu estou tendo dificuldade às vezes para recolher, porque eu vou clicar em cima de uma fazenda e ele seleciona a outra, né. E para provar que isso aqui também não é um problema de área afetada, vamos ver aqui, ó, aqui em cima da área da sombra do outro habitat eu consigo selecionar o habitat que eu quero, né. O habitat lendário também tem sombra projetada em cima de outro habitat, mesmo assim eu consigo acessar o habitat que eu quero. No habitat de luz, se tem a sombra dele em cima de outro habitat e eu clicar em cima da sombra, né, ele vai selecionar o habitat a qual a sombra pertence e não o habitat que eu quero. Essa parte que não era para ser clicável, que é pertencente ao outro habitat, ela está em cima da área clicável de um habitat. Isso aqui diminui a área clicável do habitat, mesmo que não tenha, mesmo que tenha um meio de contornar isso e acessar o habitat, Muitas pessoas que vão ter o seu primeiro habitat de luz, acho que se não me engano isso acontece do nível 5 para cima do habitat, vão acabar se frustrando, né. É, trazendo, é, pensando em ser um possível problema do mouse, né, aqui tem outra sombra projetada em cima do habitat, mas que não é clicável. É, não testei muita coisa não, tem aqui a sombra do lendário, que não é clicável, deixa eu ver, essa sombra, deixa eu ver, essa parte aqui ela não, é a parte de partícula da habitat do tempo. Ó, sombra não é clicável, ó, sombra não é clicável, né, nesse contornozinho aqui bem difícil de ver, é sombra do habitat de vácuo, né. Essa parte que ela é uma partícula do habitat de energia, ela é clicável pro habitat, mas está totalmente fora, tipo, quando alguém vai clicar e não vê isso aqui, e seleciona o tempo de energia, é, com certeza, é uma falha de construção. Uma partícula não deveria ser clicável, trabalho com programação e sei que é complicado produzir um jogo e algumas coisas passam despercebidas, e preciso que a comunidade dê uma força. Eu tô fazendo essa segunda resposta, é, dando mais exemplos. E pra que ela não seja totalmente inútil, tem informações bugadas aqui, dos habitats no menu de compras. Mas, um problema que eu resolvi relatar nesse vídeo, pra não tornar ele totalmente inútil, caso seja, caso não seja aceito, o problema das sombras do templo de luz, né. Tá vendo, tá bugado. Ok, então é só isso.